Hum, você adora couve, né, Maggie? Nossa, que gostoso! Nossa! Fala pro pessoal assim, que gostoso tá comer essa couve! Deixa o like, pessoal, se inscreve no canal pra acompanhar mais vídeos meus. Que menininha linda, senhorita Maggie! Já vai? Não vai embora, o pessoal quer te ver mais um pouquinho. Não quer mais? Já tá satisfeita? Então tá bom! Tchau, tchau Maggie! Até o próximo vídeo! Tchau!